E aí, domingão, finalzinho de tarde. Hoje foi um dia agradável. Olha, já estamos começando de novo a fazer nosso serviço. Hoje o dia começou friozinha, depois durante o dia foi melhorando. Está um dia bem agradável, almoço em família. Acredito que todos vocês também tenham tido a programação de domingos de vocês. Alguns em família, outros com outras programações, o futebol, para quem gosta. E assim é, cada um se programa no seu tempo, faz seu dia ser agradável. Alguns trabalham, outros descansam. Olha uma vaquinha. Olha lá. Olha uma princesa. Olha lá. Vai. Nós aproveitamos o dia com a nossa menina, que está se ensaiando para caminhar. Então, foi um jeito de bastante treino. Aqui, estão vindo as vaquinhas. Vamos, vaca. Vamos, vaca. Olha lá. Vai. Vamos. Olha lá. Vai. Vamos, vaca. Olha lá. Vamos lá. Domingo de tarde, sempre é um dia gostoso para lagartiar também um pouco no sol. Olha lá. Vamos. Comeu umas bergamota. E na época do inverno, eu sempre tenho essas frutas tão gostosas. Então tá, espero que tenham tido um ótimo domingo, um dia bem legal, que vocês tenham aproveitado. E que o final do dia ainda continue assim. Amanhã é segunda, dia de começar a semana bem, bem animado, motivado para fazer a semana valer a pena. Beijão para vocês.